Desde que a Silhouette América liberou a versão 4.5 do Silhouette Studio e um monte de gente atualizou automaticamente, começaram a chover problemas, e um desses problemas é, até agora, exclusiva pros usuários de Mac, da Apple, que é a impossibilidade de imprimir os seus projetos direto do Studio. Aconteceu com você? Então bora falar sobre isso. Olá Crafters, eu sou a Tiara Ney e tô de volta pra falar dos erros que a nova versão do Silhouette Studio 4.5 tem, e que tá deixando toda a silhueteira de cabelo em pé. Mas calma, que pra tudo tem solução. Quem usa Mac, o computador da Apple, tem enfrentado aí um problema muito específico na hora de fazer impressões direto do Studio na nova versão. E aqui eu tô falando da 4.5.152, que foi a primeira que eles lançaram, tá? Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo já tenham saído mais atualizações, e esse problema tenha sido resolvido. Mas se você tem um Mac e tá usando especificamente essa versão, provavelmente tá com dificuldade em imprimir projetos direto do Studio. Muitas vezes o software só trava e mais nada acontece. Em outras ele até envia o trabalho pra impressora, mas sai uma página em branco. Eu fiz alguns testes usando o Studio Novo no Mac, e tem aí algumas sugestões que eu quero fazer pra vocês. A primeira delas é pra atualizar o sistema operacional do Mac. No meu primeiro teste a impressão também saiu em branco, mas eu vi que o meu sistema tava desatualizado. Aí eu atualizei e testei de novo, e a impressão saiu normalmente, mas demorou bastante pra começar. Se por aí, mesmo com o OS atualizado, a impressão não tiver rolando, uma outra opção é você salvar o arquivo em PDF, imprimir a partir do PDF e então cortar usando o Studio. É chato, porque dá um trabalho a mais, né? Mas super funciona e resolve o problema. E aí por fim, outra opção que resolve é desinstalar a versão atualizada do Studio do seu Mac, e baixar e instalar uma versão mais antiga. Se você não sabe como faz pra baixar versões antigas do Studio, tem outro vídeo aqui no canal que eu já ensinei, e é só clicar aqui nos cards ou no link da descrição pra conferir. Agora me conta nos comentários se você é usuário de Mac e também teve esse problema, como que você resolveu, ou até se teve o mesmo problema no Windows. Quanto mais vocês me contam do que acontece por aí, mais eu posso estudar e mais conteúdo de qualidade eu trago pra cá. Agora deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, tchau.